Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar fazendo mais uma florzinha para o canal, florzinha diferente, tá bom? Uma florzinha boleada, olha só, uma mini florzinha, para ser bem exato. Olha, 5 cm que ela tem, tá? Vamos estar usando 2,5 cm da fita número 2, tá? Essa fitinha número 2 que ela tem 1 cm, tá? Olha, 1 cm que ela tem de largura, tá? Eu deixei aqui, ó, fita número 2. E não esqueça, se gostou, inscreva-se no canal, se não é inscrito, deixe o like, comente, gente, tá bom? Para me ajudar, tá bom? A divulgar esse vídeo, tá? Eu agradeço muito, muito mesmo. Então, essas florzinhas, ó, atrás é assim, ela é fácil de fazer, tá? Muito facinho de fazer. Olha que gracinha, tá vendo? Tem essa aqui lilás, rosa, pode fazer vermelha, verde, branca, tá? Aqui, eu fiz essas cores daqui e vou fazer uma amarela aqui. Vamos bolear com isqueiro, mas você pode estar boleando também com a vela. Quando vocês forem fazer a vela, com a vela, vocês não encostam a fita na vela, senão fica preto, tá? Deixa afastada assim que ela vai bolear. Tá bom? E para esse círculo aqui de feltro, usa a moedinha de 10 centavos, como a gente já fez em outros... Olha, corta um quadradinho assim e recorta. Olha, pega a tesoura, eu vou fazer aqui. Olha, e vai recortando, tirando o excesso em volta da moeda, tá? Olha, fica assim, tá? Só tem um pontinho aqui de nada. Fica desse jeito, com a moedinha de 10 centavos, para essa florzinha aqui de 5 centímetros. Tá? Tá perfeita assim. Tá bom? Então, vamos começar. Aqui já tem 18 pétalas prontas, tá? Para você recortar, recorta a primeira média com a fita. Depois, as demais, coloca aqui em cima. E vai recortando, tá? Se você tiver maquininha, você marca e passa na maquininha, tá bom? O que for melhor para vocês aí. Tá, meninas? Agora, sem mais delongas, vamos começar a fazer a nossa florzinha. Então, aqui tem um pedacinho de 2 centímetros e meio. Aí, vamos fazer assim, ó. A gente dobra aqui e segura. Aí, vai ficar assim. Aí, pega o isqueiro. Você pode estar pegando a vela também, tá? E vai passando aqui embaixo, ó. Aí, ela vai dobrando, esquentar. Aí, você pode dar uma batidinha assim, ó. Olha, tá vendo? E ela vai virar. Já é o suficiente. Aí, agora, aqui na frente, ó. A gente dobra. Aqui na frente. E sela aqui, ó. As pontinhas. Vai ficar a pétala. Uma pétalazinha assim. Tá, ela é viradinha. Tá bom? Eu vou fazer outra. A gente dobra. Acende o isqueiro e passa aqui embaixo, ó. E pode ir modelando, tá? Com, ó. Com a mão. Tá? Só não encosta na chama pra não ficar preto. Tá? Olha. Tá vendo? Assim. Tá? Tem algumas aqui, ó. Que fica pretinho assim. Mas fica na hora... Na hora de... De passar aqui a agulha. Tá? Vou fazer mais uma aqui. Tá? Você pode também ficar... Com a vela. Eu acho melhor. Porque a vela... O calor da vela... Ele já... Ela já fica boleadinha. Olha. Tá vendo? Assim. Só uma leve viradinha pra baixo. Já tá bom. Aí. Prontinho, tá? Agora, vamos pegar. Espero que vocês tenham entendido, tá? Pegar a agulha. E vamos passar aqui em volta. Olha. Eu vou tirar uma porque tem 21, né? Eu tinha deixado 18 aqui. Duas pra fazer e recortei mais uma. Então, vai sobrar uma. Olha. Vamos pegar assim, ó. Essa parte brilhosa que tá aqui. A gente vai passando... Vai passando aqui por ela. Tá? E tudo no mesmo sentido, tá? A gente vai passando a agulha toda... Pra cima. No mesmo sentido. Tá? 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 Tá sempre com essa parte que está brilhando aqui pra cima, tá bom? É uma florzinha rápida, não é difícil de fazer, aí vamos formar aqui um varalzinho, aí vamos fazer assim, ó, aí aqui tá o varalzinho, aí se você fizer uma florzinha maior, aí vocês colocam três centímetros também, tá bom? Tá, e vamos amarrar, dar uns três nozinhos. Vamos recortar aqui. Olha, fica assim, o lado de trás, olha, tá vendo? Como que ela se ajeita. Olha, o lado de trás fica assim, e o da frente assim, tá? Vamos estar colando aqui o círculo de feltro, que tem, deixa eu ver, ó, dois centímetros, tá? Tá mais aqui um pouquinho, porque essa parte aqui não está redondinha. Tá? Dois centímetros. Cola quente. Coloca aqui, centraliza aqui e cola. Ó, é muito delicada essa florzinha, bonita, tá? Se você quiser fazer o acabamento na meia de seda, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra vocês dão uma entradinha lá e conferir como que aplica na meia de seda, tá bom? Aí, ó, cola quente aqui. Aí, vou aqui no meio. E coloco. Vou tirar aqui um pouquinho de cola que saiu aqui do lado. Aí, tá bom? Aí, fica assim. Muito lindinha, tá? Tem uma meia aqui, mas eu não vou aplicar não, meninas. Vou deixar. Ó, vocês aplicam aí, ó. Vou deixar o link aqui pra vocês aplicarem na meinha. Tá? Olha que linda que ficou. Né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Olha, fica assim, ó, desse jeito. Bota na meinha. Se você quiser colocar duas. Vamos supor que você queira colocar duas. Uma rosa e uma outra cor, tá vendo? Fica assim, ou as duas da mesma cor, ou três cores diferentes, tá bom? Aí, fica a critério de vocês, ao gosto de cada um. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa florzinha, tá? Muito lindinha, fica com cinco centímetros, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.